Minha Lady E o meu coração vai ser o meu Amo você sempre Voz do seu lado atrás da parede Nunca mais me diga adeus Minha Lady, meu mundo é seu Amo você sempre Voz do seu lado atrás da parede Nunca mais me diga adeus Minha Lady, meu mundo é seu Eu amo você sempre Voz do seu lado atrás da parede Nunca mais me diga adeus Minha Lady, meu mundo é seu Oh Lady, oh Lady Minha Lady, meu mundo é seu Oh Lady, oh Lady, meu mundo é seu Oh Lady, eu amo você sempre Voz do seu lado atrás da parede Nunca mais me diga adeus Vim além de mim, o mundo é seu Vim além de mim, o mundo é seu Vim além de mim